Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Atrair mais investimentos para o país. Esse foi o objetivo de uma conferência que reuniu empresários e autoridades e contou com a presença do presidente Michel Temer. A conferência de cidades latino-americanas foi realizada na capital federal pela primeira vez. O evento é organizado pelo Conselho das Américas em parceria com a Agência Brasileira de Promoção às Exportações. Autoridades do governo brasileiro e investidores debateram sobre as perspectivas brasileiras em relação a temas como economia e infraestrutura. O presidente Michel Temer discursou durante a abertura e apresentou os avanços na economia brasileira nos últimos meses. Nós temos um exemplo concreto. O exemplo concreto é dos quatro aeroportos que nós colocamos para concedê-los. E as primeiras notícias eram, ah, não vai haver licitante, ainda não se confia no Brasil. Houve licitantes e com ágio extraordinário. Isso significa uma crença, uma credibilidade no país que está renascendo. Temer garantiu ainda que o governo tem conseguido resultados expressivos, como a redução da inflação e dos juros e a aprovação do teto dos gastos públicos. Além disso, destacou a retomada do emprego em fevereiro. A abertura de 35.600 empregos no mês de fevereiro, depois de 22 meses de queda negativa, não é? Sempre havia uma redução e não um acréscimo. Este é um fato alviçareiro, que não pode deixar de ser ressaltado como o fruto das medidas econômicas que vêm sendo tomadas no país. Além de Michel Temer, vários ministros apresentaram à plateia de investidores os esforços que têm sido feitos pelo governo para garantir a retomada do crescimento e recuperar a credibilidade do país. Nós estamos pautados pela construção de um Estado menos intervencionista, visando fomentar o desenvolvimento de um ambiente transparente, seguro e de confiança restaurada. Apenas no primeiro trimestre, no primeiro bimestre, melhor dizer, de 2017, o comércio exterior brasileiro cresceu 18,3%, que é um sinal, entre outros sinais alentadores, que todos nós captamos, especialmente os empresários captam, de que as coisas começam a mudar e que o Brasil comece a se mover para frente. Nós estamos obtendo resultados, como foram demonstrados aqui, muito antes do que nós supunhamos. E creio que este ambiente, ele fortalece a confiança interna e a confiança externa. Para os investidores presentes no evento, o momento é de otimismo. Os grandes investidores estratégicos no Brasil têm visão de longo prazo, o Brasil é um país fundamental no mundo. O Brasil está num momento de profunda transformação, que é melhor que as pessoas entendam e conheçam de perto. Eu não tenho dúvida que nós estamos num momento de crescente atração de investimentos estrangeiros, que são muito importantes, não apenas pelo volume de recursos que eles aportam, mas pela evidência de confiança que eles trazem de pessoas que acreditam no crescimento do Brasil. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou da conferência e destacou que as medidas que o governo vem adotando já dão sinais positivos na economia do Brasil. Essas medidas todas, medidas de promoção do crescimento, de desburocratização, de melhora de crédito, em exumo, todas as medidas para o crescimento, tudo isso nós achamos que pode aumentar a taxa de crescimento potencial média dos próximos anos, entre 0,7 e 0,8%. Em exumo, então nós temos aqui uma perspectiva de, até o ano que vem, conduzir um programa intenso de reformas que vai dar condições ao Brasil, não só de estar crescendo, mas de estar caminhando para ter uma taxa de crescimento sustentável nos próximos anos, próxima de 4%. E nós vamos entregar um país, de fato, em condições de crescer mais, melhor, com maior inclusão e com a sustentabilidade de crescimento para os próximos anos a uma taxa bem superior. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou também na conferência sobre a diminuição da burocracia para reduzir os custos das empresas. Hoje, a empresa gasta, no Brasil, cerca de 2.600 horas por ano, em média, para pagar imposto. O objetivo é levar isso para menos de um quarto. Nos últimos meses, já caiu o segundo Banco Mundial de 2.600 para 2.030. Tá bom. Mas a ideia é, num prazo de um ano, levar isso para menos de um quarto do início do processo. E o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, anunciou nesta tarde uma nova rodada de licitações de aeroportos do país. O governo estuda conceder à iniciativa privada terminais controlados pela Infraero. O ministro do Planejamento, Diogo Henrique de Oliveira, falou em mais dez aeroportos para leilão, entre eles os de Goiânia e Vitória. São aeroportos de menor porte que poderiam entrar. Então, assim, há uma lista extensa que nós estamos avaliando, mas ainda não tem um grupo menor. Mas eu diria, assim, por exemplo, Goiânia está sendo estudado, Vitória está sendo estudada, que eu me lembro, assim, rapidamente, né. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.